Ah é, eu não atualizei aqui ainda. Mas eu quero atualizar só quando fizer os quatro. Só quando fizer os oito aliás. Bom, então vamos lá. Eu preciso... Eu não sei se vai ser suficiente, vou fazer uma armadura só. Vou fazer mais de uma não. Ah tá, eu tenho que fazer de diamante primeiro e depois colocar... Ah tá, lembrei, lembrei, lembrei. Vamos lá, é uma só também que eu quero. Um, dois, três, quatro. Não, espada... depois eu vejo isso. Por enquanto primeiro a armadura. Faz um tempão que eu não minero e nem preciso, ó. Pelo menos por muito tempo eu não vou precisar. Ah sim, eu tenho que ir naquela mesa, né, que... Cadê? Eu esqueci o nome da bancada. Mas eu tenho ela aqui. Aqui. Engrenagem de não sei o que. Vamos lá, já tem o nosso capacete de netherite. Agora o nosso peitoral de netherite. Agora a nossa calça de netherite. E agora a nossa bota de netherite. Ah, ele pede XP também? Eu não percebi. Tô procurando fazer agora a nossa armadura do templo do oceano. Ah não, deixa eu separar esse aqui. Aquilo ali eu ainda não cozinhei, né. Eu tenho que cozinhar esse aqui junto com ouro. Pra poder transformar em... Em barra de netherite. Vamos lá, agora vamos encantar. Pra poder enxergar debaixo d'água tem que ter visão. Vou pegando os livros e vou fazendo. Mas primeiro eu quero ter proteção e inquebrável em todos. Preciso de pelo menos quatro com inquebrável três. Um. Dois. Três. Quatro. Ótimo. Vamos dormir, né. Começar a encantar de dia que é mais interessante. Um. Deixa eu ver. Deixa eu ver a na bigorna. Na bigorna, lembrei. Vamos começar pelo capacete. Pediu três, eu vou precisar de mais XP. Pediu três também. Agora eu vou precisar de XP. Ó, um. Agora eu vou usar tudo, né. Tudo e mais um pouco. Já vou ficar com eles no inventário. Porque aí, né. Vamos ver. Acho que... De dez em dez ou de quinze em quinze. Vou terminar esse pack aqui. Dezessete, tá bom. Vamos lá. Beleza, ele pediu três também. Até agora tá ok. Ok, todos com inquebrável três. Agora vou fazer proteção. Não é fogo, nem explosão, nem projéteis. Caminhada de geada, não. Velocidade de azar, não. Queda de perna não precisa. Precisa de proteção. Agora eu tenho que ver quais que eu tenho. Proteção quatro é o máximo, né. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Tem um onze de XP. Tá bom. Não precisa mais do que isso. Vamos dar de bigorna pra não quebrar, né. Ok, aceitou. Eu acho que ele vai aceitar em todos. Porque essas duas são meio que básicas, né. Enquebrável e proteção são o custo do encantamento cinco. Tá. Não tem problema. A gente arruma. É, pra chegar no dezessete eu preciso de um pack de garrafa. Ah, com certeza tem uma estratégia melhor pra fazer isso. Mas por enquanto, enquanto eu tenho pra gastar. Agora... Deixa eu ver. Deu. Agora vamos começar pelo capacete. O que que eu tenho aqui pra ver debaixo d'água? Afinidade com água. Afinidade com água, respiração. Respiração. Respiração três. É o que eu tenho e é o que vai. Afinidade com água, acho que vai ser na bota. Tá. Tá, eu preciso de nove. Pra fazer esse encantamento. Eu vou pegar só o que for necessário então. Porque daqui pra frente, né. Pronto, nove. Beleza, o capacete já tá ok. O que que eu posso botar no peitoral na bota? Eu sei que eu posso colocar... Afinidade com água, né. Afinidade com água só tem nível um. Vamos ver quanto que ele vai pedir. Vai ser o tanto que eu vou usar. Não posso colocar afinidade com a água. E no capacete? Posso. Então vamos botar afinidade com a água. No capacete também. Ele pediu cinco? Acho que ele pediu cinco. Não, ele pediu nove. Eu tô conseguindo melhor assim. Vou um por um, né. Do que chegar a dezessete. Proteção, respiração, afinidade com água inquebrável. O capacete tá ótimo. Milhagem fortuna. Isso aqui é pra arma. Aspecto de fogo não. Toque de seda. Reparação. Ah, reparação. Eu preciso botar em todos. O problema é, será que ele vai deixar? Vamos ver se dá no capacete. Eu preciso de dezessete também, né. Já encantei coisa pra caramba no capacete. Dezessete. Vamos fazer os dezessete. Não tem problema, não. Eu só tenho que pegar mais. Qualquer coisa se acabar aqui, eu tenho na mob trap. Doze por enquanto. Eu vou acabar com esses daqui, né. Com certeza eu vou ter que pegar mais. Eu tenho que fazer um estoque. Eu ainda não tenho. Pronto, dezessete. Reparação, ele aceitou. O capacete dá pra colocar coisa pra caramba, hein. E pra esse aqui, ele pede cinco. Ok. Cinco é moleza de conseguir. Vamos lá pro peitoral. Vamos ver quanto é que ele pede pra calça. Ah, vai ser cinco também. Ah, é que vai ser moleza. Acho que eu vou quebrar essa bigona rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Acho que ele vai pedir cinco pra bota também, né. Que é o mesmo esquema. E vamos lá. Ah, não. É o contrário. Beleza. Tá, já tem reparação. Inquebrável. Infinidade não é. Toque de ser deficiência pra arma. Fortuna e empilhagem não é aqui. Afinidade com a água já tem respiração também. Tá no capacete, né. Deixa eu ver. Afinidade com a água e... Respiração. Depois eu vou testar. Passos profundos. Passos profundos é pra bota. Vamos ver quanto é que ele pede. Já vou botar cinco logo. Mas eu acho que vai ser mais. Vamos lá botinha. Treze. É bem melhor do que o outro que pediu dezessete, né. Ainda tenho mais um frasco aqui. De sessenta e quatro. Vamos ver quantos que eu vou gastar pra chegar a treze, né. Quantos que vão sobrar também. Ainda tem trinta e seis, beleza. É, só que eu botei errado de novo. Primeira bota. Depois o livro. Proteção, passos profundos, inquebrados e reparação. O que que eu posso colocar mais nos outros? Afiação, não repulsão, não empalamento, perfuração. Regulamento rápido, julgamento, não. Ah, eu posso botar espinhos. Velocidade caminageada, não. Que ele faz gelo, eu não vou conseguir afundar. Cadê de pena, não. Os híbridos. Tiro múltiplo, rebentação, impacto, não. Ruína dos artrópodes. Chama, lealdade, canalização. Eu não tenho espinhos, não acredito. Pô, achei que eu tinha todos. Ah, tem que continuar tentando, né. Ah, mas por enquanto vai ser isso. Eu acho que essa armadura tá potentíssima. Vamos lá no templo do oceano, que eu vou deixar ela lá. E aí quando eu for enfrentar o guardião, aí já vai tá pronta pra mim. Eu tenho que levar um instante de armadura. Já vou deixar lá. Só uma basta, é o suficiente. É, vamos ter que ir pro Nether de novo. Pra ir pro Nether já tem que tá com arco na mão, né. Depois eu tenho que... Ele tem infinidade, mas esse meu arco não tem reparação. E eu nem sei se dá pra botar reparação no arco. Vamos lá. Só tem um de XP. Tomara que eu não morra aqui, né. Não pretendo morrer. Da última vez eu tomei a bola de fogo quando eu tava já me teletransportando. Normalmente quando acontece isso ele quebra o seu portal. Ah, seu vagabundo. Tá fugindo, né. Não vou gastar flecha com você não. Você não merece. Fala nisso. 48. Aqui é gasto pra tudo quanto é lado. Ele foge, vagabundo. Tem uns esqueletos ali. Tomara que eles não... É porque demora. Se teletransporte ele tinha que ser instantâneo na minha opinião. Mas tudo bem. Se não é, não é, né. Oxi. Que viagem. Eu hein. A bola de fogo passou pro lado de cá. Tá, vamos lá. Vamos colocar nossa armadura. Vamos colocar nossa armadura. Super potente. Pra enfrentar o... Guardião Boys. Ah, tem que trazer também... Leite, né. Aqui. Vamos colocar ela completa. Eu tenho que trazer um estoquezinho de leite pra cá também. Vamos dormir. Aqui. Ah, é. Dá pra atualizar, né. Os mapas. Bora atualizar. Primeiro esse. Aqui ó. Já ficou amarelinho. Por conta ali. Vamos lá. É que eu quero deixar... Completo. Do jeito que tá mesmo. Ih, começou. Ah, não trouxe leite, né. Me dei mal. Beleza. Já tá o negócio quase completo aqui. Falta só essa parte aqui a gente fazer. Tá atualizado, ó. Essa parte branca foi areia. A parte cinza é o pedregulho que a gente botou primeiro. Aí o próximo passo vai ser botar os vidros. Embaixo. Depois sair limpando toda a areia. Aliás. Depois pegar a esponja do mar lá dentro, né. Secar toda a água. Aí tirar o pedregulho e a areia. E deixar só o vidro ir seco embaixo. E a gente nivela o chão. Pra ficar perfeito. Agora... Ah, aí deixa eu levar as coisas que não são daqui. Isso aqui é, deixa... Isso aqui tudo vai. Vem comigo. Essa areia aí fica. Eu acho que tem areia aqui também. Eu peguei demais, ó. Deixa eu ver se eu precisar mais alguma coisa pra fazer com a areia. Pelo menos eu já vou ter, né. Vamos voltar. Espero não tomar nenhum tiro de fogo assim que eu entrar, né. Outra coisa que eu acho que eles tinham que melhorar é esse loading. Porque eu já ouço o fogo pegando, ó. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra colocar. Não tem nada. Deixa eu ver o que eu posso substituir aqui de bloco. É, vai ter que ser esse aqui mesmo. A areia só tem uma. Aí depois eu trago mais pra substituir. É, tá bom. Vamos colocar essas aqui. Pelo menos não vai me atrasar, né. Não é a areia da alma. Assim que eu entrar ele vai aparecer. Quer apostar? Caraca, que gritão. Precisa fazer esse escândalo só porque eu te matei. Beleza, estamos de volta em casa. Que maravilha. Que maravilha.